E aí, quarteirão, mais uma batida boa de mel aí, confia em Deus, hein? E vamos que vamos! Piseira que é segura aqui, viu, nas abelhas. Vamos que vamos, pessoal. Nosso trabalho hoje aí, pessoal. Hoje o quarteirão tá fazendo colheita de mel, mais uma colheita aí, né? Os caras já tão aí, já tão aí no trampo aí, pessoal. Vamos lá, galera. Aqui as mel goeiras vazias, né? Com ficeira nova, mel goeiras com favo e vamos lá, pessoal. Vamos lá, galera. Olha aí, galerinha. Já tão colhendo as mel goeiras, olha. Vamos que vamos, pessoal. Vamos lá, hein? Vamos lá, quarteirão. É nóis, hein? Olha os enxamas aí, galera. Primeira piara aí, vamos para os outros, pessoal. E vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, galerinha do natureza. A continuação do vídeo aí, pessoal, olha. Fazendo a colheita do mel. Aqui no apiado do quarteirão, cara. Olha. Como diz o TNA, top da galáxia, né, galera? Aqui mostra um dos apiados aqui do quarteirão. Olha aqui, galera. Aqui é um dos apiados dele aí, ó. Como nós estamos fazendo a colheita. Peguei um pouco lá no início, como vocês viram. E agora, olha. Olha a belezura aí, galera. Top, hein? Estamos puxando meu goeiro aí. Olha aí, galera. Quarteirão aí. Olha aí, pessoal. Que belezura aí, galera. Olha aí. Só maravilha. Agora é só puxar, hein? Favinha aí tudo branco, todo operculado. Que vão, que vão, pessoal. E é isso aí, galera. Vamos aqui no trampo aqui. Depois nós mostramos alguma coisa a mais para vocês aí. Olha aí, pessoal. Mais um trampo aí, ó. Esses caras aí estão a todo vapor, ó. Nas abelhas aí. Quarteirão aí, mais uma batida. E agora nós estamos em um lugar aí que eu mesmo não fui ainda, não. Estou sabendo aqui. Estou desorientado. Falou! Falou!